É, 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 é mais uma hein, Cleitinho Paz, Scamma Bebê, Scamma Bebê, Clebinho Original Aposentei a Seway, a Lacoste patrocinou, tô no pique empresário, passada de jogador Eles querem não ser meu sócio, elas querem romance comigo Não quero amor de pilantra, hoje nós fode contigo Mas no coração só espaço pro crocodilo Louconado e lança, hoje nós acabar contigo Embrasadão de lança, não quero saber de nada Se plantar aqui na base, vai tomar uma amassada Vodicado é o vale, é a verde e é a praba Vou tapetendo a bolsa e tá nessa enxabada Vai ser sopada, vai ser sopada, vai ser sopada Sou pada, sou pada, sou pada, sou pada 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 ENICANO 20 Aposentei a hustle, ai a lacoste e patrocinou Tô no pique, empresário, passada de jogador Eles querem, não sei meu, só se elas querem, mas sim comigo Não quero amor de pilantra, hoje nós fode contigo Mas no coração só espaço pro crocodilo Louconado e lança, hoje nós acabar contigo Em Brasadão de lança, não quero saber de nada Se pronto aqui na base, vai tomar uma maçada Vodicado é o vale, é a verde e é a baba Vou tapeter na bolsa e dar essa espada Vai ser sofrido É o vídeo do YouTube Vai ser sofrido, meu, eu sou foda Sou foda, sou foda, sou foda Sou foda, sou foda Sou foda, sou foda, sou foda Vou tapeter na bolsa e dar essa espada Música 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 Música